Obrigado, presidente Fábio Ramalho. Apenas para fazer um registro, eu estive alguns dias atrás no município de Santa Maria do Oeste, município do interior do Paraná, que essa semana está completando 28 anos de emancipação política. Quero deixar aqui o meu abraço ao vereador Agnaldo, ao vereador Pintado, ao vice-prefeito Luiz Lima e ao prefeito Reinaldo. Através do vereador Pintado, do vereador Agnaldo, nós temos uma atuação muito forte no município de Santa Maria do Oeste. Além de recursos para a agricultura, para a educação, para a saúde, nós anunciamos nos últimos dias o investimento de uma arena poliesportiva através de uma solicitação nossa ao secretário de Estado do Esporte, João Barbiero, de 470 mil reais para o município de Santa Maria do Oeste. Então, parabéns à administração municipal, parabéns aos vereadores que vêm lutando, cobrando, nesse momento de crise política, crise econômica, crise moral, crise ética que nós passamos, os bons exemplos da política precisam prevalecer. Parabéns Santa Maria do Oeste.